Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição. Assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD. Tamo junto! É o Brasil, morreu, e vai dar bom resultado. E o Mineirão é fulimado. Bom, né? Bom, né? Tá certo, lá dentro da bosta, tá mandando pra lá, não é isso? Satisfação, abraço.